E eu tô entrando pra participar dessa grande mulher aí. Alô, olha! Não falo nem o nome daquela peste. Não falo nem porque senão... Eu vou querer de novo... Online menulム, todo mal foi rápido. Solo comigo, todo mundo não pode ser... Mas uma cúria que for mais uma célula. Mal feliz... Amém. 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 Amém.